Ah que legal ó, o modem foi resetado, não tem sinal hein gente, é um problema 3G hein, ó o modem voltando aí viu, é o timing ó, é um circuitinho aqui ó, biestável tá, um vibrador, um multivibrador biestável tá, de dois estados, ele aqui eu coloquei um relézinho para acionar aqui o conjunto tá, e o que acontece, é um circuitinho simples, mas resolve um problema de última geração aqui ó, tecnologia 3G ó, o modem aqui com operadora, o que acontece, se você ficar muito tempo em stand by ou sem alteração, o modem aqui ele entra em dormência, ele dorme, entra em stand by né, e você perde a conexão com a internet, então se você deixou ele para supervisionar câmeras IPs aqui nas portas, aí você tem que se deslocar 100km, 200km para ir lá resetar o modem, então esse circuitinho aqui é simples, barato, funcional, funciona ó, tá vendo ó, ele mantém a garantia do equipamento ó, opa, caiu aqui, agora já não tem mais garantia, aqui ó, é, você conecta aqui no adaptador da fonte que nós fizemos, ele entra na caixinha que tá esse circuito aqui dentro, aí dela sai um cabo e você conecta no modem, então você não perde a garantia do roteador, do modem tá, e nem da fonte, e fica funcional ó, tá vendo ó, internet funcionando ó, conectado aqui, sinalzinho azul ó, e sempre que é disponível, aqui a prova do crime aqui ó, a portadora aqui ó, tá vendo, tanto que eu vou desligar aqui ó, mas a gente vai ver ó, ó, desliguei, e tem um delayzinho né, daqui a pouco ele cai fora aqui, vou colocar nesse modo gráfico que é o mais legal, já caiu fora, tá vendo ó, tá vendo ó, só as portadoras aqui, ó, eu vou conectar ó, se conecta ele percebe que foi ligado, ele dá um tempinho pra ele ativar ó, vamos ligar aqui, só a gente vê ó, tá ligado né ó, olha só, não acontece nada, tá vendo ó, aí ele dá um tempinho, espera ver se é isso mesmo, estabilização né, e dispara ó, ligou, aí ele ligou, aí agora ele vai esperar a conexão com a internet aqui do rotilhador né, e a portadora vai levantar ó, aí a portadora vai levantar, deixa eu utilizar aqui o circuitinho né, deixa eu ver a portadora levantando aqui ó, da aquária ó, levantando a portadora, da aquária, E é isso gente, ó, tecnologia simples né, aqui, o circuito que a gente aprende aí no curso básico de engenharia aí, pra quem tá começando o curso técnico, igual no meu caso que fiz curso técnico também né, um multivibrador biestável, resolver um problema de última geração aqui ó, tecnologia de ponto aqui, que nem os chinos aí, os americanos aí não perceberam o impacto que dá pra deixar o cliente aí, na mão aí, de madrugada, e é isso aí, um abraço a todos aí, gostou ó, se inscreva no nosso canal aqui embaixo aqui, deixe seu like aqui ó, ou alguma pergunta, responderemos assim que possível tá, e muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo em ver nossos vídeos aí, um abraço aí, vamos à luta, seguir em frente aí, resolver novos problemas aí, afinal problemas estão pra ser resolvidos, um abraço a todos aí, até a próxima aí, muito obrigado hein, tchau tchau.